Olá, você curte o canal do New Food, tudo bem? Hoje é dia de frango com batata! Roda a vinheta! Bom gente, a receita hoje é super simples, vocês vão gostar muito! É feita direto no forno e olha, é um frango fantástico, facinho de fazer! Você vai fazer aí na sua casa, todo dia se você quiser, é muito bom! Vamos lá? Galera, essa receita é muito prática, tá? É um frango com batata e algumas coisinhas mais que você vai ver assistindo o vídeo até o final, ok? Vamos lá? 1 peito de frango 1 peito de frango 1 peito de frango 1 peito de frango 2 peito de frango E páprica picante E vamos reservar... Bom, a gente já picou a batata, foram 3 batatas Uma cebola pequena ou média, está cortada meia lua. E 600 gramas de peito de frango picado em cubos, já temperado com páprica, sal e pimenta. Agora vamos para fazer a montagem do nosso frango. Então, um pouquinho de azeite. Aí você vai pegar a cebola e vai fazer uma caminha de cebola. Agora você vai entrar com a batata. Você pode colocar a batata. Nesse momento aqui, você dá mais uma regadinha de azeite, tá gente? Tempera mais um pouquinho. Um pouquinho de sal. Pimenta. Um pouquinho de alecrim. Umas lascas de alho fatiado. Muito bom, acompanha bem também. E você já entra com o frango. Para completar o nosso frango, a gente vai colocar alguns pedacinhos de bacon também. Peguei uma setinha de bacon. E vou dar aquela... aquele talento aqui, hein? Bacon é vida, né gente? A gente vai entrar agora aqui com ovo, creme de leite, especiarias, para completar o nosso frango especial. Espero que você goste. Vamos lá. Eu vou estar usando aqui o ovo pan, que é um ovo em pó. Tá gente? É um ovo em pó. Pode usar o ovo in natura também, tá? Ó. Duas panelinhas daqui equivale... cada panelinha equivale a um ovo. Então, eu coloquei aqui... Duas medidas, né? Equivalente a 24 gramas de ovo pan. E 76 ml de água. Você coloca aqui... E... Já pode ir mexendo. Aí você vai acrescentar... Creme de leite fresco. E aí chegou a hora de dar uma temperada. Um pouco de sal. Um pouquinho de pimenta. Uma colherzinha de sobremesa de curry. Mais ou menos, tá gente? E ervas finas. Você continua... Feito isso, você vai colocar no frango. Papel alumínio. Agora vai para o forno. 40 minutos a 200 graus. Vamos lá? E você, tá curtindo o canal do New Food? Que legal, hein? Então, não perca tempo. Vai lá, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo no canal. E não esquece de dar aquele like. Comenta com os amigos, né? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. É do New. Agradece. Valeu! Ó o nosso franguinho, gente. Bom, gente. 40 minutos depois. A 200 graus. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar... Uma mussarelinha aqui, né? Uns tomatinhos, né gente? Finalizar com um pouquinho de orégano. Agora volta para o forno. Para dar aquela gratinada. E está pronto o nosso prato. Está aqui o nosso frango especial de frango. Hum... Que cheirinho bom, hein? Bom, vamos lá. Vamos experimentar então aqui, né gente? Vou cortar um pedacinho. Isso aqui vai ter que ser bem cortado mesmo. Porque é quase que uma torta, gente. Vamos cortar com a faca aqui assim, ó. Hum... Galera, falha técnica no nosso microfone. Parou de funcionar. Mas olha só, está uma delícia. Hum... Bom, e você? Recomendo demais que você faça esse prato aí na sua casa. Olha, hoje com vocês, especial de frango com batata. Aqui no canal do New Foods. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri